Eu vou fazer a volta aqui, porque eu vou entrar por outra rua Ali, as vezes o câmbio dessa moto meio que engancha, dá uma raiva Eu vou ser um exemplo, tá em quarta marcha, aí você vai reduzir E aperta a embreagem, mas diminui a marcha no câmbio O que acontece, aí o câmbio parece que trava Fica travado lá na quarta ou na terceira marcha, não desce pra segunda É neutro primeira não O pessoal fica tudo olhando É rapaziada O pessoal fica tudo olhando